Música Olá, boa noite. Estamos começando o programa Não é Bem Assim e o nosso tema de hoje são eleições. Como será que estão os partidos de Montenegro se preparando para o segundo turno? Nesse primeiro bloco do programa, conversa com o Percival de Oliveira, que é presidente do PMDB aqui da cidade. Percival, bem-vindo ao programa. Obrigada por ter aceito o convite. Muito bem, muito obrigado. Obrigado a vocês pela oportunidade. E nosso boa noite a todas aquelas pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Primeiro turno de eleições levou, então, Sartório para o segundo turno. Já era esperado, conforme as pesquisas, mas essa aprovação, essa aceitação, e 40% dos eleitores votaram nele. Era esperada do PMDB? Como é que vocês reagem a essa resposta? Na verdade, nós esperávamos que o Sartório fosse para o segundo turno. Se tinha essa expectativa, se trabalhou para isso, ele veio num crescente e as últimas pesquisas, a última pesquisa apontou, especialmente a de boca diurna, que ele estava no segundo turno, porém em segundo lugar, segundo colocado. Surpreendeu, surpreendeu. Nós aqui da região já sentíamos isso, especialmente no nosso interior, mas nós não tínhamos a dimensão do que isso significava, porque uma eleição estadual é uma eleição em que, muitas vezes, o candidato está bem em uma região e não está tão bem em outra. Eu sentia que aqui em Montenegro, especialmente no nosso interior, ele estava bastante bem. E isso veio a se confirmar. Aquilo que a gente sentia aqui no nosso município, especialmente no nosso interior, nos municípios ao redor de Montenegro também, acabou se concretizando. Qual a expectativa para as eleições do segundo turno? Antes de que se confirme essa preferência, digamos assim? Com certeza, a expectativa é a melhor possível. A Javista ter chegado ao percentual de 40%, mais de 40%, e o candidato Tarso com 32%. Então, nós temos aí uma diferença já de em torno de 8%, 7%, quase 8%. Nós esperamos e acreditamos que a candidatura do PP, da Ana Mélia, nesse segundo turno, possa se somar à nossa. E com isso, com certeza, nós teremos a vitória do José Ivo Sartori. Culturamente, aqui o Estado, ele não reelege governadores, né? Isso é um ponto positivo também para vocês do PMDB, para a campanha? Também, também, né? Nós sentíamos, assim, durante a campanha, de que muitas pessoas diziam, olha, eu não sei quem é que vai ganhar a eleição, mas eu já sei quem é que vai perder. Tarso não ganha a eleição. A gente vê que também a rejeição do Tarso é uma rejeição bastante alta do Sartori, o contrário. Eu acredito que isso possa ter reflexos agora, nesse segundo turno, né? Uma eleição em que as propostas serão colocadas, né? A proposta do Sartori, que é uma proposta bastante responsável. O Sartori, quando nós nos reunimos em Porto Alegre, lá no partido, há algum tempo atrás, em que ele reuniu os candidatos a deputado estadual e federal, eu estava presente, ele pediu a todos que lá estavam que não fizessem nenhum tipo de proposta. porque, na verdade, ele colocava de que ele não conhecia a real situação do Estado e que ela, seguramente, pode ser mais grave do que se imagina, então que não se fizesse, na verdade, promessas. Ele citava até, naquele momento, que nós não viéssemos a fazer o que fez a empregada dele em casa. Quando ele ganhou a eleição para prefeito de Caxias do Sul, ele dizia que a empregada dele ficou muito feliz, né? E ela trata ele por Ivo, né? E ela dizia, seu Ivo, que coisa tão boa que o senhor ganhou essa eleição, seu Ivo. Eu fiz, eu rezei tanto, seu Ivo. Eu fiz até uma promessa e agora o senhor vai ter que pagar a promessa. O senhor vai ter que ir até a Santa, lá em outro município, para pagar essa promessa. Então, ele citava isso como exemplo. Não se pode fazer promessa para os outros cumprir. Então, até porque, como eu disse, não se conhece a real situação do Estado, que nós sabemos, a princípio, que é extremamente difícil. O Estado só não quebrou porque é Estado. Se fosse algo privado, com certeza já teria fechado as suas portas. Mas nós sabemos que a situação é grave, o Estado gasta mais do que arrecada. E, com certeza, o novo gestor terá muito trabalho para colocar isso em órgão. Se eleito, que impacto tem para Montenegro, para a região mesmo, o governador do PMDB? Olha, nós temos, eu pessoalmente tenho uma ligação há bastante tempo com o candidato Sartori, é meu conhecido há mais de 20 anos, e se tem, assim, uma relação, e até quando ele foi prefeito, eu também era prefeito, nós nos encontramos muitas vezes, inclusive no avião, voltando de Brasília, conversamos longamente. Nós levamos muita fé no administrador José Ives Sartori, que fez uma belíssima administração no município de Caxias do Sul, é um homem extremamente preparado, responsável, alguém que já foi deputado estadual por cinco vezes, presidente da Assembleia Legislativa do Estado, foi secretário de Estado, deputado federal, duas vezes prefeito de Caxias do Sul, e tenho certeza absoluta que ele está extremamente preparado para esse novo desafio. Aqui em Montenegro, evidentemente, nós levamos muita fé, porque nós temos aqui alguns problemas estruturais do nosso município, e que, com certeza, nós necessitamos do governo do Estado do Rio Grande do Sul para resolver. A campanha não se baseia em promessas, mas sim em propostas. Esse é um espaço também para que a gente possa conhecer não só quem é José Ives Sartori, mas também quais são as propostas de governo. Se puderem nos dar alguns destaques. A principal preocupação do Sartori, neste momento, é a questão da dívida. O Rio Grande do Sul, hoje, destina em torno de 13% da sua receita para pagar a dívida com a União. Ele já tem dito, já disse isso várias vezes, e a gente vai reafirmar que é preciso, é necessário que haja aí um levante dos governadores. Já foi feito algum tempo atrás uma reunião nesse sentido. isso não prosperou. E a ideia do Sartori é exatamente reunir os demais governadores para pleitear junto ao governo federal alguma alternativa no sentido de tornar esse pagamento da dívida menos onerosa para o Estado. imaginem você se nós tivéssemos 13% da nossa receita a mais para gastar em investimentos ou até mesmo na manutenção da máquina. Com certeza o Estado estaria numa situação extremamente melhor. Falando de saúde, educação, que acho que as pessoas gostam muito de saber, previsão de melhorias e até mesmo investimentos, há algum projeto nessa área também do governo do PMDB? Na verdade, com relação à saúde, nós sabemos que a saúde passa por uma situação extremamente difícil e há necessidade de que haja a descentralização. Hoje se verifica, não diria hoje, mas há muito tempo se verifica que Porto Alegre está sobrecarregado. Saem dos municípios do Estado diariamente, acredito que milhares de ambulâncias, arrumando para a capital. A capital não comporta mais esse atendimento. É necessário que se criem hospitais regionais para que se faça um atendimento, até porque se torna desumano, imagina vocês alguém lá de Uruguaiana que necessite de um tratamento, uma consulta, um exame especializado que tenha que vir a Porto Alegre. São praticamente oito horas para ir, oito horas para voltar. Então é desumano, muitas vezes, as pessoas doentes, fracas, que têm que enfrentar esse tipo de problema. nós defendemos, e sei que o Sartori também, é a descentralização, que se criem mais hospitais regionais para o atendimento das pessoas mais próximas das suas residências. com relação à educação, eu diria sim que isso vai ser algo que nós vamos propor ao novo governador, investimentos na educação infantil. se verifica que, e eu sei porque passei pela prefeitura, quando assumi, assumi uma lista de espera de mais de 1.300 crianças aguardando vaga em creche, e nós praticamente zeramos isso com a construção de novas creches, de novas escolas de educação infantil, mas crianças nascem todos os dias, então existe muita demanda e sempre a necessidade de mais construção de escolas de educação infantil. Nós vamos propor ao governo do estado que ajude também os municípios nesse sentido. Nós conseguimos inclusive recursos com o governo federal para a construção de uma escola, mas é pouco. É preciso que não só o município, que não só a união, mas também o estado ajude os municípios nesse sentido, porque hoje essa é uma demanda muito grande. eu acompanhava esses dias um levantamento que foi feito nos municípios, a falta das creches, que possibilita que as mulheres possam trabalhar fora e ajudar no sustento da família. O município de Novo Hamburgo, por exemplo, havia 15 mil crianças aguardando vaga em creche. Como é que um município sozinho vai conseguir resolver essa situação? Então, há necessidade da injeção de recursos não só do governo federal, do município nem se fala, já tem feito, mas também do governo do estado. Nesses dias de campanha que reiniciam até o dia do pleito realmente do segundo turno, como é que o PMDB de Montenegro se prepara para esses dias? Nós devemos reunir o partido possivelmente ainda essa semana, porque nós temos um período de 20 dias de campanha, hoje pela manhã a gente já conversava de forma preliminar, mas devemos reunir o partido para ver como será feito o nosso trabalho aqui em Montenegro, com quem nós poderemos contar, já estamos fazendo contatos com pessoas de outros partidos, para que nos ajudem a mudar a história do Rio Grande, nos ajudem a ganhar a eleição. Para a gente finalizar também essa entrevista, essa boa aceitação do Sartori nos números da urna também lembra a história de 2002 com o Germano Ricotto. O resultado se espera o mesmo também de vitória? Na verdade, eu diria assim, o PMDB tem se especializado em ganhar eleições que muitas vezes as pessoas julgam impossíveis de serem ganhas. Não só com o Germano Ricotto, que tinha aí 2, 3% na pesquisa, acabou indo para o segundo turno e ganhando a eleição no governo do estado. Aqui em Montenegro mesmo, a minha primeira eleição, eu perdia para os indecisos, tinha 3% na pesquisa e trabalhamos e eu digo sempre, eleição é trabalho, nós temos que trabalhar, nós temos que ir atrás do voto. Naquela campanha aqui em Montenegro, nós suamos a camisa, corremos toda a cidade, bairro por bairro, vila por vila, rua por rua, batemos porta por porta e conseguimos ganhar a eleição. Eu acredito que assim como no governo aqui do município, como no governo Rigotto, o Sartori tem todas as possibilidades de vencer essa eleição agora no próximo dia 26. São 100 dias de trabalho, então. Muito trabalho. Perfeito. Então, muito obrigada pela atenção, pessoal. Obrigada a você e obrigada a todos. Muito obrigada. Muito obrigada. A gente vai para um rápido intervalo e já volta. Música Legenda Adriana Zanotto